E aí galera, beleza? O que tá falando? Isso é Shibata do canal Shibata Filmes Eu tô voltando aqui com mais um vídeo E galera, nesse vídeo eu vou estar tratando 3 assuntos com vocês O primeiro é sobre o Shibata Responde Mande perguntas nos comentários desse vídeo, só desse vídeo Que dia 21 eu vou estar selecionando todas as perguntas e vou estar gravando um vídeo respondendo elas Vou selecionar as que eu acho que eu devo responder E eu vou estar respondendo aí, beleza? Galera, segundo assunto é sobre o segundo canal que eu tenho, que é de games Se vocês gostam aí de videoclipe assim em jogo Por favor galera, mandem nos comentários Mande nos comentários Entrem nesse canal que vai estar no primeiro link da descrição Entrem lá pra vocês conhecerem lá o conteúdo Eu vou estar, eu acho que, upando esse vídeo e o vídeo do outro canal no mesmo tempo Então, confere lá, dá uma conferida que os vídeos lá tá top, tá ligado? Tá bem editado E é isso galera, o terceiro assunto é sobre os encontros que vão ter aqui na minha cidade Eu não sei se eu vou estar presente porque eu não tenho carteira de motorista Eu não sei se vai dar pra mim ir Meu telefone não grava muito bem à noite, então eu não sei se vai dar pra estar indo e gravando Galera, o primeiro encontro é o encontro noturno da Sportcar Vai ocorrer dia 15 de dezembro, no caso quinta-feira, logo amanhã Então eu vou estar subindo esse vídeo pro YouTube logo hoje O encontro vai ser às sete e meia No estacionamento da loja Sportcar em Itacoritinga Devido enquanto ser noturno, não vai poder ter som automotivo E galera, cola lá que vai estar top Os primeiros 30 carros ganham brinde Não sei que brinde é esse Galera, o segundo encontro vai ser dia 18 de dezembro no Clube de Rodeios Pampas Vai ser o primeiro Natal Automativo Solidário Realização em sete eventos Galera, por favor, levem brinquedos que vão ser doados pras crianças Novo ou em bom estado, de preferência As pessoas levam o brinquedo e o veículo a dez reais Não custa nada levar brinquedo pras crianças O vídeo foi esse, tratando os três assuntos que eu queria tratar com vocês E é isso galera, tamo junto Obrigado por todos que assistiram E é nóis, falou